E aí, gente, o porquê da máscara? Muitas pessoas perguntam, o que é que tu usa máscara? O que é que tu usa máscara? Tá aí, engoliu um dor no fio, quase consegui fazer o leção, tá aqui engasgada. Então é isso, pessoal, o uso da máscara tá aqui. Nós estamos indo aqui pra mais uma investigação sobrenatural e olha que mata linda, gente, né, vovó? Mata aqui tá bonita, muita chuva nesse tempo. Tá linda. Nós vamos lá naquele lugar, aonde só tem dois túmulos na beira da estrada, É, já é um cemitério abandonado na beira da estrada. É, não é um cemitério, né, só são dois túmulos. E nós fomos da outra vez e não tinha ninguém lá, né, pra nos explicar alguma coisa naquela fazenda. Não tinha ninguém pra falar quem que era, se eram os donos da fazenda. Hoje já tá grande lá, né, então nós estamos indo lá. Vamos ver se hoje a gente consegue conversar com alguém ou até mesmo fazer um spirit box lá pra ver, né, o que que aconteceu lá. Então bora lá, né? Bom, gente, nós chegamos aqui na fazenda, né, no lugar, e tá muito barulho, o vovô tá mandando eu falar alto, e eu procurei, procurei, eu não encontrei ninguém aqui pra poder falar sobre, né, esses túmulos. E eu, quando estava passando, senti, né, vi a presença que eu deveria de parar pra fazer o espírito de todos. Um plato pra vocês. Bom, nós chegamos aí. Isso aqui não tem data, não tem nada, só são dois tímulos. Pronto. Espera daí, vou ficar nos alentos, né? Não tem uma data. Não tem nome. E o sol aqui, gente, tá muito quente. E tem sinal. Deixa eu ter cuidado pra passar por aqui. Tem muito tempo, né, que ninguém vem aqui. Ui, parece que eu caio aqui, ó. Então, bora ali pra sombra, né, vamos ligar os aparelhos. Ó, tem uma lagunha aqui perto. Só se os dois túmulos mesmo. Não sei se eram os proprietários, se moravam aqui, o que aconteceu. Nós vamos ligar os aparelhos, né, porque tem espírito precisando de ajuda. Vamos fazer o Spirit Box. Se não for eles, pode ser outro, porque também tem um aberto, né, pode ter acontecido. Nós vamos ver agora. Vamos ligar os aparelhos, né, pra nós fazermos contato. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, junte-se a nós. Venha fazer parte da nossa família. Eu tô aqui, né, com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com todo o meu respeito. E também quero pedir pra você que tá chegando, que continue com a gente. Nós estamos muito grato pela presença de vocês. Sejam todos bem-vindos. Peço ao Espírito que tocou no K2. Nunca quero confrontar. Tô em missão de paz. Peço ao Espírito que se manifeste. Sim? Quantos Espíritos temos aqui? Dois? Tem dois, né? Vocês poderiam falar o nome de vocês? Maria? E José? É? Maria de Lourdes? Entendi direito, é? É, sim. Maria de Lourdes. São vocês dois que estão enterrados aqui? É? É os dois. Casal que estão enterrados aqui? É isso? Vocês são marido e mulher? Maria de Lourdes. Caralho. Quem desencarnou primeiro? Quem desencarnou primeiro? Fui eu? A dona Maria desencarnou primeiro? Foi só seis meses de diferença? Foi. Foi? E por que vocês são enterrados aqui? Só vocês dois? Ficava longe do cemitério? Ficava longe do cemitério? Ficou melhor para a família? Ficou melhor para a família? Ficava longe do cemitério? Ficava longe do cemitério? Ficava longe do cemitério? Quantos anos tem que vocês estão enterrados aqui? Vocês lembram? 91? Em 1991? Vocês desencarnaram em 1991? Os dois? A senhora tinha quantos anos? 65? E o senhor José tinha quantos anos? 66. 66. Então vocês eram bem pouca diferença um do outro? 67. E qual foi o motivo do desencarne? 68. 69. Derrame? 69. Sim. 70. Todos os dois desencarnaram? 69. Sim. 69. Pois é. 69. E vocês eram o que aqui? 69. Proprietário? 69. 70. 70. 79. 70. 71. 80. 79. Não, não é, ele disse que não é mais, foi vendida aqui, transformou em herança, os filhos venderam, e vocês dois continuaram aqui porque vocês gostam muito daqui? É, aqui era o lugar de vocês? Vocês moravam aqui do lado? Lá embaixo, tinha uma sede lá para baixo, enterraram vocês na beira da estrada? Por que motivo foi na beira da estrada? Vocês tinham plano da família toda ser enterrada aqui? Ah, ele erredou dos pais dele, senhor José, erredou isso aqui dos pais dele. Os filhos venderam, né, repartiram e venderam. Mas é assim mesmo, não precisa chorar não. Maria, não precisa chorar não. É, cada um tem suas ideias, suas ideias, suas dedicas. Quem somos nós, né, para julgar? Não precisamos ninguém. Vocês dois eram muito apegados aqui, mas os filhos não eram, né? Então essas coisas acontecem. Foram dividido, cada qual cuidou da sua parte. Vocês cumpriram a missão de vocês. E agora vamos para outro plano, né? Plano espiritual. O tratamento, deixar esse lugar. Plano espiritual. Ah, você viu o anjo? Olha ali. Ali, ali, o anjo. Você viu o anjo aqui, vô. Ali, olha o anjo. O anjo veio buscar vocês. Não precisa me agradecer. Está me agradecendo. Deus te abençoe por ter trazido o anjo. Eu que agradeço vocês por ter vindo. Peço desculpa porque eu passei rápido ali onde vocês estão, né? Os restos mortais de vocês estão. O sol está muito quente. É, continua do mesmo jeito, né? Está cercado aqui. Está caindo. Não sei por que motivo, mas... O que importa é que nós viemos para ajudar vocês. E o anjo veio. O comentário veio. É, veio para resgatar. Quero pedir ao anjo que visite nossos inscritos. As pessoas que nos acompanham, anjo. Cura as pessoas que estão precisando. Leve a paz, leve o amor a essas casas. Tá bom? Eu que agradeço. Nós sabemos que não somos merecedores. Só somos instrumentos. Eu que agradeço. Tá bom, Ed. Então podemos encaminhar eles? É, Ed. Isso. O anjo, o mentor. Vamos resgatar vocês. Vão encaminhar vocês. Vão para onde? Vão para a luz? Vão para a luz? É, todos os dois. Vão para o tratamento. Vão para o tratamento. Ai, a mãe estava mais orgulhida. Tá bom. Nós vamos fazer uma oração. Vamos acender uma terra. Vocês fiquem em paz. Vão para o Deus. Vão para a luz. Vão para a luz. Que o Senhor vos acompanhe. Tá bom. Muito obrigado de coração. Vão para a luz. Vão para a luz. Vão para a luz. Vão para a luz. Estou aqui ingasgada. Estou aqui engasgada. Então é isso, pessoal. O uso da máscara está aqui. Nós vamos fazer a oração aqui, gente. Está muito quente. Estou passando mal no caso do calor. Estou conseguindo para a neve. Abre o olho. Pressão alta. Mas está tudo bem. Graças a Deus. Vamos orar para encaminhar nossos irmãos. Para que eles encontram a paz. Para que eles encontrem a luz. E vamos orar por todas as pessoas que estão precisando. Oramos. Minha alma cresce.